Para concorrer a uma das vagas oferecidas pelas instituições federais de ensino superior, o candidato tem que ter feito o Enem em 2014 e não ter zerado a redação. No site é possível se inscrever para ter duas opções de curso, especificando a ordem de preferência. Mas essas opções podem ser alteradas até o fim do prazo, que é 10 de junho. Já o resultado sai no dia 15. Mas quem não for selecionado pode se inscrever ainda na lista de espera entre os dias 15 e 26 de junho. Outras informações no site do Sisu. Lídia Bueno para Universitária Notícias.